Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre a Sintrine, recém-chegada, forte, eu tinha assim uma pequena impressão estranha dela, mas jogando depois de umas 2, 3, 4, 5, 10 horas jogando com ela, eu percebi que além desse tanque, ela amplia muito o dano. O que temos aqui com relação a nossa passiva, ó, Sintrine concederá 5 de regeneração de vida por segundo aos aliados próximos, coletar um orbe de vida aumentará a regeneração em 0.1 em até 25, então, o legal é que ela combar muito bem com essa primeira habilidade, ó que interessante aqui, ó, corte e atordoe inimigos com uma explosão, cristais que infligem o efeito de status de sangramento. Inimigos atingidos por esse efeito de status tem uma chance maior de concederem orbes de vida, então, quer dizer, você vê que a gente vai ter bastante regen aí, fácil, hein. O que eu fiz aqui, gente, ó, o meu alcance da minha build tá em 20 metros, né, ó que legal, geração de orbes de vida, 121%, tá, agora chance de obter um orbe de energia, 48%, quer dizer, você tem orbe de vida, certo, e tem também a chance de obter um orbe de energia, vida e energia, nessa primeira habilidade. Com isso, praticamente, você não precisa usar o Energize, show? Engasgando aqui. Durante, gente, a nossa sobrevivência, eu vou usar sempre o 2, ó que legal, citrina envolve-se a si mesma e os aliados próximos com a proteção cristalina, que gradualmente se decompõe, mortes e assistência aumentam o poder defensivo da proteção, tá, entre a duração de 38 segundos, tá bom, 38 segundos. Redução de dano na build, 90%, forte, hein, redução de dano por eliminação, 7%, redução de dano por assistência, 3%. Essa aqui, ó, essa habilidade aqui, gente, que é tão interessante, ela cria esse totem, né, esse prisma, que tem alcance de 21 metros, até 21 metros, não tá ruim, dá pra brincar. Duração de 46 segundos, e o dano, ó que legal, ó, o dano dele tem ígneo, é aleatório, né, ígneo, glacial, elétrico e também no nosso dano tóxico, de 2043. Chance de status, 243%, e duração de status, 145%, rapaz, é forte, hein, esse totem aí, ele mata, ele mata bem, ok? Agora, o mais importante dela é a ult, o que acontece, gente, você lutando, você vai ter um cristal que vai tá saindo dela, né, e vai até o inimigo, além de paralisar, ele vai ampliar a nossa chance crítica em 300%, então, armas primárias, secundárias e nossas milímetros, vai ter uma ampliação de dano muito forte, ó, centrina invoca fractais de cristais que perseguirão o inimigo, certo? Ao atingi-los, os fractais paralisarão o alvo em formação cristalinas, atira neles, causará dano crítico, tá, então a gente vai tá travando o inimigo, show! Agora, vamos pra nossa build aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Deixa eu guardar aqui, bom, lembrando de mais nada, né, gente, você tá aqui, né, você podia fazer o quê? Te convidar a você participar das nossas lives a partir das 18 horas, de segunda a sexta, na Twitch e também na Trovo. Voltando pra nossa build, então, você sabe que a gente vai usar muita habilidade, a gente tem aqui, na nossa primeira habilidade, né, que vai dar vida e energia, mas, chegou na missão Sepert 2, redução de dano. Mesmo assim, eu tô usando Adaptation, o que você pode fazer aqui, gente, ó, deixa eu pôr, Rolling Guard. Você pode substituir também nosso Adaptation, Adaptation, né, por Rolling Guard. Missãozinha, até uma horinha, não vai se preocupar muito com o Rolling Guard, você põe o Adaptation aqui. Aí, depois de uma horinha, aí é bom você usar o Rolling Guard que vai tá fazendo aquela rotação ali, apertando o Shift, né, rolamento, e você vai tá atirando os status. Lembrando que a gente vai ter o quê? Regen, né, vai ter muito óbvio de energia, de vida, uso equilíbrio. Ó lá, óbvio de vida fornecerão 110% de energia, enquanto os óbvios de energia fornecerão 110% de vida. Então, você vai tá com a rotação ali, show de bola. Temos aqui o nosso Prime Flow, tá, é bom, tá aqui. Lembrando que a gente não tá usando nada de, né, a gente não tem nada aqui, amiga, não tem energias não, tá? Flowzinho, lembrando que tamo com força, né, então quanto mais força tiver, tipo aqui, ó. Deixa eu tirar o Intensify aqui e tirar esse Blinder Rage, tá vendo aqui, ó. A força influencia na nossa redução de dano, tá? Então, sempre bom você colocar força aqui. Se você não tiver aqui... Ah, você vai ter, né, meu amigo? Você pode usar também aqui o Intensify normal, tá? Se você não tiver umbral. Esse aqui, gente, você faz quando você pegar o Excalibur Umbra, ok? Você pode pôr o normal, que o Intensify normal também. Ah, cadê o Intensify normal, tá? Deixa eu ver, manteve aqui um pouquinho? Vamos manter, vem, né, conseguiu manter, tá? Pode manter também aqui. Mas como eu tô com um espacinhozinho, eu vou deixar aqui o Umbra, o Intensify. Lembrando, né, tem que ter um pouquinho de alcance na habilidade e um pouco de duração. E aqui o Natural Tire, que eu coloquei porque ela era meio lenta. Pra soltar a magia. Isso aqui quebra um galho, ok? E aqui, lembrando que o Blind Raid dá força, tira por deficiência. Mas lembrando que a gente vai sempre estar jogando um nos inimigos. Vou falar um pouquinho sobre esses Arcanos aqui, tá? Ah, além de mais, tá? Esse aqui você pode usar ou não. É, é pra inventar o burrão. Se você não tiver, não tem problema, tá? Você pode pôr aqui, ó. Pode colocar força, pode pôr alcance. Quer ver, ó? Pode pôr alcance também. E aqui, interessante, gente, ó. Lembra? Ó, conjurabilidade. Consegue 100% de energia gasta em escudos. A gente vai usar muita habilidade aqui. Então, esse aqui é interessante. Você pode também estar trocando aqui, tá? Lembra? Que Build é sempre, é sempre uma sugestão. Você pode estar brincando aí com o que você quiser. Ó, ó, o que fica legal também aqui, ó. Se você que partir pra usar... Ah, eu não quero usar a mapimária secundária. Você quer usar só a nossas... Nossas... Me li? Ó, pode pôr isso aqui também. Fica bem forte. Eu gastei 6 formas aqui, tá? É, fui colocando forma, colocando forma. Aí coloquei uma forma aura aqui. Aí foi indo, indo. E quando vai ver, foi tudo isso aí. Ó que interessante esses arcanos, gente. Esse aqui é muito bom, ó. Ao matar, 0.24% de força, certo? Acumula em 250x. Isso aqui, ele dá 60% mais de força. Ele vai fazer o quê? Vai ampliar muito mais aqui, ó. Nossa... Nossa... Nosso dano, né? Vai ampliar também aqui, ó. O dano daqui também, desse prisma. Show? Até daria pra trocar aqui, tá, gente? Aqui até daria pra tirar aqui, viu? Se tiver muita... Até daria pra tirar o Blade Rage. Dá pra brincar aqui, hein? Um pouco mais de alcance, será? Talvez. E aqui, esse aqui é legal, ó. Essa benção aqui, ó. Vai ser outro arcane, ó. Ao coletar vida, né? Mais 0.024% de vida máxima. E acumular em 50x. Eita! 50x isso aqui vai dar... Vai dar bastante. Deixa eu até acumular aqui, ó. 50x, meu. Não tinha visto aqui, não. 24x 50, rapaz. 1.200? Caraca! 1.200 de vida máxima é bastante, hein? É, é, é. Show? Então, vamos mostrar aqui a nossa bíbliazinha. Eu vou estar usando aqui uma fantasma, tá? Lembrando, né? A nossa ult amplia muito o dano crítico. Então, aqui, ó. Eu tô com uma chance crítica aqui, ó. Em 33%, né? Mais 300 do outro lá. Eita! Eu deixei ela aqui, gente. Com ígneo, radiação e corrosivo. Você pode fazer de outra maneira, tá? Eu deixei um pouco de radiação aqui pra poder tirar... Matar... Tirar um pouco o escudo daqueles exímios. Aí tá a nossa bíbliazinha da fantasminha. Vou pular aqui, se você quiser copiar, depois copia. Aí, tô usando aqui também uma núclea. Ok? Tá com explosão, radiação e corrosivo. Se você quiser copiar a bíbliazinha, gente. Símbolo do Windows. O Shift e a letra S. Isso aqui é tipo uma tagzinha, assim, pra você copiar. E aqui, eu tô usando uma arminha mais simples. Essa arma aqui, é uma arma que você pega lá no dojo, tá? Essa concur gêmeas aqui. Eu tô deixando ela pra matar acólito. Tá? Nada mais. Eu nem vou usar ela muito. Só vou destacar, destacar, destacar. E vou matar acólito. Tô montando aqui outra buildzinha aqui pra essa... Mas não testei ainda, tá, gente? Fiz uma buildzinha. Se ficar bom, faço vídeo. Fiz uma de controle, tá? Com os mods... Esse mod Arcon aqui. Tô fazendo uma buildzinha. Tô testando ainda. Pra ver se eu faço alguma mudança. E fiz uma que eu tirei a primeira habilidade. Tá vendo aqui, ó? Coloquei o Gloom. Mas aí eu foquei mais nos Amelie, tá? É um teste que eu quero fazer pra essa frente. Ok? Pode ver que eu tô usando aqui até o Energeist. Mas isso aqui é só pra um teste aí. Pra fazer depois. Mas eu vou usar mais isso aqui. Pra que esse aqui for bacaninha. Ok? Então vamos lá. Ah, e se você quiser também ficar sempre vivo. Você pode estar usando esse cachorro aqui lá de Demos. Que quando ele morre, ele volta. E se você morrer, ele morre no seu lugar. E ele volta. Ok? Depois de 30 segundinhas, ele tá de volta aí. E vamos testar, né? A nossa buildzinha no aço. No Steel Pet, né? Ok. Lembrando, né? No Steel Pet, os inimigos têm nível 100 mais. Vida, escudo e armadura, 250%. A gente vai aqui fazer o nosso teste drive aqui em Anne. Beleza? Gente, mais uma coisinha também pra vocês aqui, ó. Não esquece, né? Ó. A gente tem aqui uma live simultânea. A gente faz live também na Trovo. Tá? Tem uma micro loja lá. Então funciona. Assiste a live, junta os pontinhos e resgata os itens lá na nossa lojinha. Mini lojinha, né? Micro, micro. Só tem três itens. Como é que tem pra hoje? Dá pra abrir, né? Não tem jeito. Bom, chegou aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de energia no chão só pra dar uma enchida aqui. Tá? O que eu vou fazer? Sempre vou usar a 2, tá? Ó. 38 segundos. Ficou a minha build. E vou usar a... Aqui, ó. Precisar a nossa terceira habilidade. Tá? Vou acionar aqui o nosso alarme pra vir os inimigos. Sempre faz o quê? Sempre, gente. Mas sempre. Sempre deixa a 2 ativada. E sempre vai jogar o quê? A 1 nos inimigos, tá? Ó. Usa 1 nos inimigos, tá? Ó. Porque os inimigos aqui, ó. Sempre vão dropar energia. Ó. Tá vendo? A chance é grande, ó. Tá? Usa 1. E vai. Tá? Óbvio. O que vai me manter a vida aqui é a 2 ativada. Tá? Ó. Outro 2 aqui. Show. Então aqui, nesse momento aqui, ó. Eu só tô usando a 1. Beleza? Tô usando a 1. Ó lá. Tá vendo? Ficou esses pingos na cabeça deles, tá? E tem um monte de energia no chão, ó. Show, né? Né? Ó lá. Usa 2 aqui. E vamos lá. Tá? Ó. Vamos lá de novo, ó. Tá? Não tô usando a ult ainda não, tá? Eu quero só fazer um teste pra vocês aqui, ó. Vou ver a 1 aqui nos inimigos lá. Tá vendo? Fica uma gotinha na cabeça deles, tá? Usa 3. E isso aqui também vai dar um daninho, viu? Ó. Já tô com 12x tacado. Olha o interessante ali. 8.6 de vida, tá? E vai te matar o inimigo de novo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pode perceber que tem redução de dano. Ó. Se eu parar de matar, ó. Vou só cair, quer ver? Tá vendo 90%. Ó. Vai cair, não. Vou usar de novo aqui a nossa... Nossa 2 e a 1, tá? Percebi essa parte aqui, né? Interessante, né? Muita... Muita mana, ó. Tá vendo ali, ó? Show. E tá resistente, ó. Resistente, ó. Vai ter um de novo aqui. Agora que vem a brincadeira, tá? A nossa ult... Você tem que fazer o quê? Jogar nos inimigos, ó. Tá? O dano crítico vai aumentar quando você tiver petrificado eles, ó. Olha, deixa eu jogar aqui. Deixa eu montar aqui. 2. Isso. Opa, ult, né? Vou jogar 1. Tá? Ó. Olha só o dano crítico também, tá vendo? Vermelhão. Só vai funcionar esse dano crítico no que o cristal paralisar, tá vendo? É a chance crítica, né? Ó. Aí você pode estar usando outras armas, tá, gente? Aqui a fantasminha é só um... Então vai ampliar muito o dano das armas. Deixa eu tirar esse... Isso aqui. 1 ou 2. Existe isso. Vou dar uma... 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 Um pouco de sal aqui no meio. Usa 1. Sempre usa 1. Joga energia, tá? Ó lá. E usar o ataque, ó. Voltei, ó. Ó. Tá vendo? Dá um dano isso aqui, ó. É a fantasminha com dano com chance crítica, né? Você viu? Deu 440 mil de dano, né? Ó. Tá vendo? Show, né? É bem tranquilinho. Aperta 1. Tá? Sempre usa 1. Agora eu vou trocar aqui, ó. Em vez de usar a fantasma, eu vou usar aqui a nossa Nucle. Ó lá. Vamos ver se vai fazer a mesma coisa. Vem aqui o Tei. Travei o bicho. Ó lá. Tá? Tá? Por isso que eu tô usando o Natural Talent? Por isso que demora um pouquinho pra usar a habilidade. Vai. Tá um pouco forte, hein? Travei o bicho de novo. Ó. Aí. Rapaz, hein? Ó. Legal, hein? O pessoal gosta de ver dano vermelho, né? Subindo sangue, né? Sangue no zóio. Tá? Bem prático, né? Aí, ó. Subindo a nossa terceira habilidade. A terceira, eu confesso que é uma habilidade que eu ainda posso brincar. Eu fiz, eu tirei, eu usei aquela habilidade ali do Helmet, mas eu vou trocar ali, viu? Essa 1 aqui, ela... Eu acho que eu alino o Helmet. O Atos, eu acho que eu vou tirar... Eu vou tirar... A terceira. Eu tenho dano assim, sabe? Isso não dá muito... Eu achei interessante esse primeiro aqui. Não. Forte, né? Ó, eu vou usar aqui, gente, ó. A minha... A minha... Minha secundária aqui, ó. Tô até mais dano do que a fantasma. Ó, usa dois. Tem que usar dois. Usar um. E agora só. Forte, né? Rapaz, o Nougal ficou forte, hein? Aí. Mas é a área forte, né? É fácil, né? Meu, brincadeira. É muito de boa. Vou jogar um. É, ali eu vou fazer uma alteraçãozinha ali naquela buildzinha, viu? É, eu vou gastar recursos pra ver isso. Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou parar aqui, ó. Usar dois. Deixa eu tacar aqui, ó. Eu vou usar aqui essa arma pra matar a cólica, tá? Deixa eu aparecer aqui. Se ele não tirar... Minha energia, né? Cadê? Vamos ver se é o ult. Pega nele. Pega nele. Nossa, pega medo, hein? Feijou três. Rapaz. Você vê? Forte, hein? Então essa é a nossa jogatina, gente. Usa sempre aqui a dois. Tá? Usa a terceira. Se quiser. E aí você vai usar, ó. Tinha travado parado ali, ó. Ó. Olha. Forte, hein? Aí você terça com outras armas, tá, gente? Terça com outras armas aí que vai ficar muito forte. Mas basicamente é isso, tá? Vem aqui. Usa dois. Tá? Usa um dos inimigos. Você tem que ter energia. E outra. Tá? É. E nosso cristal... Você vai matar aqui? Se eu pôr ele aqui. Vamos ver o que eu quero fazer. É, ele mata... É, eu sou inimigo, né? É, eu acho que a terceira habilidade que é o que eu vou mexer. Forte, né? É isso aqui, gente. Ficou aqui, ó. Bom, não leve em consideração aquela build que eu fiz do aço, hein, gente? Eu vou deixar essa mão ativada lá. Ficou forte, né? Vem aqui, ó. Tá, então. E a Link é resistente. Bem resistente. Eu gostei desse personagem, viu? Eu tinha... Eu tava fazendo... Quando eu montei ele... Aí falei... Ah, não dei muita bola pro personagem, não. Ficou meio fraco e tal. Mas agora jogando bastante com o tempinho aqui... Aí eu achei, rapaz... É ali, ó. É tanque... Tanque e forte. Me surpreendeu um pouquinho ele. Ela, né? Ele não. Ela. Agora, o cristal em si que eu acho mais fraco. É esse que eu acho que eu vou tirar do... Do meu sistema lá. De fazer no aço. Eu vou tirar ali a terceira. Ficou, gente. Espero que eu tenha gostado do vídeo. Essa foi aqui a nossa primeira buildzinha. Aí é aquela terceirabilidade do que eu tô montando ali pra fazer no aço lá. Realmente vou tirar... Vou deixar... Tirar a terceira e fazer um teste. Um teste. Falou, gente. Deixa o link no vídeo. E até mais. Valeu. Aproveita. Bom final de semana pra todo mundo aí. E que venha uma semana boa pra todo mundo aí. E até... Amanhã. Vamos de volta. Valeu, gente. Lembrando, né? Livezinhas de segunda a sexta a partir das 18 horas. Será que você tá aqui? Espera aí. Será que você tá aqui? Deixa eu só fazer aqui, ó. Aqui é segredo, tá, gente? Aqui é segredo no final de vídeo. Pouca pessoa assiste. Aqui é o finalzinho. Eu tinha feito o seguinte aqui, ó. Eu tinha feito o seguinte aqui, tá vendo? Aqui na sobrevivência. Eu tinha colocado aqui... Hum... É, rapaz. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vai ficar mais tanque. Vai ficar mais tanque, hein? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Duração não. Aqui, afinal. Aqui eu tô ao vivo, hein? Aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fiber aqui, ó. E aqui eu vou colocar o equilíbrio aqui. Não cabe. Ai! Eu não quero gastar mais fome. Eu não vou gastar mais fome. Oh my God! Eu não vou gastar mais fome nisso aqui. É complicado, né? É complicado aqui. Poxa vida. Eu queria tanto usar aqui, mas não vai ter possível usar os dois. Pra poder fazer isso, o que eu quero fazer aqui, vai ficar no próximo vídeo. Mas eu terei que gastar uma fome nisso aqui, rapaz. Ó, só tem três aqui, ó. Ordes é half... Ah, eu posso requerir uma manutenção depois. É... É... Não, pior que verdade aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não vai ser possível. Ou dá. Pera aí, pera aí. No finalzinho aqui do vídeo, fica um pouco mais longo, mas... Não dá. É seis. E aqui é complicado. Não é? Não é? Pensei que ia dar, né? Mas tudo bem, gente. Fica aqui. Eu vou só tirar aqui, ó. E vou mexer na terceira habilidade. Eu vou tirar essa terceira habilidade aqui. Aqui ficou legal. Esse vídeo de controle. Aí eu uso a terceira habilidade, entendeu? Porque vai afetar tudo aqui. Mas essa aqui, eu vou tirar a terceira. Tá? Lembrando, né? Já até... Já que você ficou aqui, né? Pra você ver aqui como funciona. Quando você faz uma build assim, né? Sempre não fica certo, né? A primeira ficou legal. Essa aqui... Aí você gasta esse recurso. Você vai vir aqui, ó. Pra quem não conhece. Você vai remover aqui. Quer ver? Deixa eu remover o gloom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu venho aqui e removo. Beleza? E aí eu posso estar trocando aqui de novo. Remover. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou infundir essa habilidade aqui. Vou tirar a terceira. Confirmar. Na terceira buildzinha aqui, ó. Tá? Aí eu vou remontar a build aqui. Pra quê? Porque eu vou estar fazendo uma outra coisinha aqui. Deixa eu limpar o bocão também aqui de novo. Tudo isso pra deixar o coletor bem lento. Pra matar ele mais rápido. Ih, vocês vão gostar. Pera, deixa eu só... Agora eu vou alimentar aqui, né? Ahn... Deixa eu ver aqui. Posso... Isso aqui não uso muito. Beleza. Então, você que tá começando a jogar o airframe, gente... Não... Vê se não vai gastar muito recurso. Tá? Porque tem coisas que... Faz falta. Eu... Eu aconselho quem for maestria... Quinze pra cima. Tá? Fazer isso aqui. Mica com o helmet. Porque você gasta muito recurso. Olha, e falando de helmet... Qual você colocaria aqui, hein? Rapaz... Interessante, hein? Já tem dano crítico. Dá pra brincar aqui, hein? Nossa, esse aqui... Ahn... Sem interesse. Ele tá de conjuração. Eu colocaria esse aqui, ó. Eu colocaria um desse. Que é legal. Vamos fazer isso aqui? Eu vou colocar esse aqui nela. Aqui, ó. Colocaria aqui, ó. Bom. Ó. Conjuração melhor. Melhor. Bom, aí... Acrescentar aqui... Um vermelho aqui. Rapaz, o vermelho daria o quê ainda? Eu teria dano crítico. Óbvio. Mais crítico. Força da habilidade. Talvez... Duração da habilidade? Duração da habilidade. Achei interessante. É. Duração. É legal. Duração. Pra minha build de controle seria legal, hein? Vou deixar uma duraçãozinha aqui. Vou deixar outra duraçãozinha. Nossa, tá querendo. Não quero caçar meus cristalzinhos. É, tá. Vou deixar mais duraçãozinha aqui pra você. Duração da habilidade. E aqui no finalzinho... Vou colocar um aqui pra dar uma armadura. Vida... Uma armadurinha pra ela. Não precisaria, mas... Tá? Estamos aqui, ó. Dá pra brincar bem. Eu vou jogar bastante com esse personagem. Vou gastar esse cristal. Ela... Pra colocar, você não gasta, gente. Mas pra tirar... Pra tirar aqui os cristalzinhos. Aí você sempre chora. Rapaz, o vídeo ficou com mais de 20 minutos. Gente, enquanto eu vou quebrar a cabeça aqui, né? Pra montar uma... Uma outra build aqui. Pra nossa... Alegria. Tá, eu trago pra você depois um vídeo. Como ficou essa buildzinha aqui. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Pague uma frame bom e forte, viu? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.